Eu tenho 100 reais dentro dessa xícara que representa o total gasto com previdência no Brasil. Desses 100 reais, senhor presidente, vão para um dos quintis aqui, é como se fossem 5 pessoas. Os mais ricos da população brasileira, os mais ricos, receberiam um total de 41 reais dos 100 que eu tenho aqui. Sabe quantos sobram pela previdência atual para os mais pobres, senhor presidente? Sobram uma nota de 2 reais e uma moedinha de 1 real. Estamos aqui discutindo a constitucionalidade da PEC da reforma da previdência. E a constituição da República Federativa do Brasil, que já é conhecida como a segunda maior do mundo, e que aliás foi ampliada em 44% com as emendas já feitas desde 1988, é pródiga em direitos, mas carece de deveres. Isso é voz corrente. Mas é importante também lembrar que muitos dos direitos que são defendidos por aqueles que falam que estão ao lado dos mais pobres, na verdade são privilégios para os mais ricos. Eu vou tentar demonstrar isso por meio das estimativas da Secretaria da Política Econômica, quando dividiu a população brasileira em 5 quintis, ou seja, dividiu 100% da sociedade brasileira em 5 quintis de 20% cada um, para mostrar para onde foram os gastos da previdência. Eu tenho 100 reais dentro dessa xícara, que represento, vou pedir até para a câmera se puder focar aqui, que represento o total gasto com previdência no Brasil. Desses 100 reais, seu presidente, vão para um dos quintis, aqui é como se fossem 5 pessoas, 5 pessoas, se a previdência fosse paga só as 5 pessoas, a segunda pessoa receberia o total de 11 reais. A terceira pessoa, aqui é a mais pobre, aqui são as três, digamos, da média da população, 60%, dos 20% aos 80%, e aqui as mais ricas. A segunda receberia o equivalente a 17 reais. A terceira, o equivalente a dos 100 reais que eu tenho nesse pote aqui, 28 reais. E agora, senhor presidente, os mais ricos da população brasileira, os mais ricos, receberiam um total de 41 reais dos 100 que eu tenho aqui. Agora, lembra que eu falei que faltam os mais pobres, que são os primeiros. Sabe quanto sobram pela previdência atual para os mais pobres, senhor presidente, caros colegas deputados? Sabe quanto sobram dos 100 reais do total que tem nesse pote, que é a previdência brasileira? Sobram uma nota de 2 reais e uma moedinha de 1 real. Essa é a previdência que o PT, o PSOL, a oposição defende. É a previdência que dá mais para os ricos e deixa os mais pobres da população com 3 reais. 41 reais para os ricos, 3 reais para os mais pobres. Esta é a atual previdência social, este é o modelo que nós estamos querendo reformar. Que não é apenas porque o déficit está tão grande, tanto se paga. Aliás, vou recuperar o dinheiro todo aqui, senhor presidente, e mostrar para vocês o que aconteceria se nós dividíssemos esse dinheiro pelos gastos hoje do governo em saúde, educação, segurança e previdência. Para a previdência, senhor presidente, vão, só para a previdência, o total de gasto do governo vai, deixa eu ver, 20, 40, 50 e 2 reais. Dos 100 reais, o total dos gastos do governo, 52 vão para pagar a previdência. Aposentadoria. Saúde, senhor presidente, saúde, 8 reais. Educação, educação, 7 reais. Este é o sistema desigual que nós estamos enfrentando aqui neste parlamento. O que sobra no resto é 31 reais para os demais gastos da União. Tem que mudar. Não é possível continuar desse jeito. E aqueles que dizem que defendem os mais pobres, continuando a defender um sistema que gasta mais com previdência, três vezes do que o que se gasta com saúde e educação. Que gasta com os mais ricos, 41% e com os mais pobres, 3%. Tem que mudar. Quem não defende está fazendo a defesa dos mais ricos. E deixando os mais pobres a continuar com os míseros 3 reais que hoje recebem na previdência atual. Não tem outra saída e por isso nós queremos votar o quanto antes a reforma da previdência. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente.